Esta noite demos entrada às 5 e 1 quarto e só nos foi disponibilizada a MACA e a respectiva ambulância às 8 e 45. Temos verificado um aumento maior que o habitual do número de serviços de emergência pré-hospitalar. Estes primeiros dias do ano o que verificamos é que continua ao mesmo ritmo. Associado a isso temos ficado com as 5 ambulâncias que temos neste momento disponíveis de socorro, muitas vezes retidas aqui na urgência. E que respostas é que vos dão? Não tive de respostas, pedi para falar com alguém de urgência, a gente compreende as suas limitações, como já disse, nota-se que o pessoal está empenhado, também estão esgotados. A única coisa que peço é que haja sensibilidade para com as MACAs das ambulâncias, sejam de bombeiros, as outras entidades estão aqui envolvidas, eu falo pela minha corporação, mas que haja essa sensibilidade porque, não estou a falar só de Braga, acho que toda a gente tem se queixado um bocadinho aqui à volta, mas o socorro muitas vezes pode não ser prestado, se calhar não posso dizer que esteja comprometido, acaba por estar comprometido aliás, mas pode estar ainda mais demorado. O comandante também já fez aqui uma reclamação, certo? Correto, acho que qualquer cidadão tem que fazer uma reclamação, até porque não é por estar a fazer serviço, não é por estar aqui, eu neste caso, a fazer-se afetado, já tem sido, como eu venho a dizer, uma situação que anda a acumular-se há bastante tempo e, à velha maneira portuguesa, ninguém quer assumir as culpas, ninguém quer fazer nada para mudar isso, então se calhar temos que ser nós a fazer algum barulho, por assim dizer. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.